Olá, meu nome é Angela Taíde, sou artista plástica, atuo aqui na cidade de Timóteo há quase 40 anos e eu tenho um ateliê de artes onde eu trabalho as modalidades de artes, com cursos, desenho, pintura, cursos direcionados para criança, para adulto, para terceira idade e também com as terapias, com as terapias integrativas, que é a arteterapia, a barra de axis e tetahealing e o reiki. Eu comecei a trabalhar como profissional de artes plásticas. Na época, eu comecei a estudar as artes plásticas em uma escola que teve aqui na região, que tinha convênio com a Belas Artes e um trabalho em parceria com a prefeitura. Então, os professores da Belas Artes, da UFMG, vinham para Timóteo ensinar, dar os cursos, ministrar os cursos nessa escola que tinha convênio. A partir dessa escola, eu já comecei a atuar na escola como monitora de artes, modelagem, argila e desenho, pintura. E aí, foi só aumentando essa parte como profissão. Aí, eu comecei a administrar os cursos fora, de desenho, modelagem e hoje eu tenho o meu ateliê, onde eu atuo com essas atividades. Então, as dificuldades que o artista enfrenta em uma cidade do interior é que falta a consciência, a conscientização das pessoas para uma obra de arte ou para um curso de arte para o filho, a conscientização do bem que pode trazer, por exemplo, para o filho de um curso de artes, por exemplo, um curso de ateliê de artes, de criatividade, por exemplo, que é o que eu gosto de trabalhar aqui, é um dos que eu gosto de trabalhar, é o ateliê de criatividade para a criança. Então, eu acho que falta a conscientização dos pais para aquilo que pode trazer de benefício para o filho dele, como o filho fazendo, praticando os trabalhos com artes. Isso é um. O outro também é a conscientização também das pessoas para a obra de arte, para a arte em si, para a obra de arte em si. Aquelas pessoas, por exemplo, que estão decorando casa, que estão construindo e tudo, que às vezes preferem o quê? Preferem colocar uma figura, uma imagem, uma gravura, nem gravuras de artistas, aquelas gravuras comuns que são emolduradas. Então, muitas vezes, as pessoas preferem, ao invés de investir em uma obra de arte, que tem uma obra de arte, que tem valores agregados, que são a história do artista, como o artista fez, que fase que o artista estava, qual o conhecimento daquele artista. E cada obra de arte traz uma história por trás daquilo tudo. E, às vezes, a pessoa prefere colocar uma imagem que não tem esses valores agregados, que não é uma obra de arte. Então, isso também a gente depara muito com isso. Bom, meu trabalho hoje, ele está bem dividido. Por quê? Porque eu cheguei numa fase da minha vida, da minha carreira, que eu estou dividindo da seguinte maneira. As obras de arte, as criações, os cursos e as terapias. Então, eu não consigo ficar bem comigo mesma, ficar realizada, se eu estiver fazendo só obras de arte dando curso. Eu tenho que ter também o trabalho das terapias integrativas, que eu me formei para isso. Então, meu trabalho está dividido nessas duas modalidades hoje. A criação das minhas obras, os cursos que eu ministro e a minha parte, que é das terapias integrativas. Quais são as terapias integrativas? São a barra de axis, o tetra healing, a arte-terapia e o reiki. Por enquanto, quero fazer mais. Então, é isso. Atualmente, eu estou com essas duas modalidades.